Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 de manter o resultado ou ganhar do São Paulo, coisa que agora, que é aquilo que a gente sempre vem falando desde dezembro, você e os amigos de casa é testemunha, chega uma hora que o técnico tem que provar, então o Corinthians é o sistema defensivo que menos leva gol, mas o que faz, está complicado, então ontem teve que sair para o jogo, abriu espaços e aí coube a Nico Lopes fazer o gol de empate, o Maicon fez, saiu na frente, mas nas penalidades, infelizmente o tal de Aruna, Guilherme Aruna chutou para fora do estádio, casa cheia, Marcelo Lima e Henrique, o hábito da partida foi muito bem, 32 gambás, eles foram dormir tristes, o Barbeiro não está nem visualizando aqui, o primeiro round do Barbeiro foi ontem, o segundo é a classificação e minha aposta com você no sábado do Palmeiras que passa pela Monte Preta, o Palmeiras vai passar, eu sou o Palmeiras, eu vou estar lá na, vou estar lá na, com a Joana, no 38 anos da Itaipu, lá na Jacuí, eu vou estar ligado, cada gol que sair eu mando para você, sempre lá no Barbeiro. Barbeiro? Olha o Barbeiro, eu acho que você, o Nilson, você vai receber 80 reais no Nilson semana que vem, viu? Está pegando pelo meu? Acabou a pilha aqui? Deixa eu ver se o senhor não desligou. Está tudo certo aí. Aí, aí, está pegando aí, legal, ligou. Então, o Corinthians já ficou por meio do caminho e agora acaba o Corinthians ganhar o Paulista e começar toda a caminhada para cá, porque o campeão Paulista pega a taça e põe ali, só aguarda, não dá para ganhar nenhum. E o campeão agora vai começar a seriado brasileiro e aí que é o problema, né? Eu não sei se esse técnico fica até o final. E já temos a arbitragem do jogo do Corinthians e São Paulo para domingo. O que você fala desse árbitro aí? Flávio Rodrigues de Soura, jovem, 38 anos, bom árbitro, mas o bafo vai estar quente. Por quê? Por quê? Vai ter 32 mil gambás revoltado, não estão dormindo, vai encher a cara, entra no estádio já. Você está provocando, Nilton. Depois o Palmeiras vai perder. É sábado o jogo? O nosso que apita é Rafael Claus. Bom árbitro, mas olha bem, o Dudu é o principal jogador nosso, tem um processo que está se arrastando contra esse árbitro e o árbitro contra ele que ele agrediu esse árbitro. Vai apitar o jogo decisivo do Palmeiras. Quem que agrediu? O Dudu agrediu esse árbitro no jogo contra o Santos. Abateu no árbitro. Ele voou nas costas dele na final. Nossa, voadora. E aí, aí escalaram o Rafael Claus para arbitrar esse jogo. Diz que foi sorteio, tá? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Se colocar a redondinha no chão, sábado, 15 minutos está 1 a 0. 35, 2 a 0, toma uma aguinha, chupa uma laranja, afeta a chuteira, sobe, faz o terceiro e vai para os pênaltis. Dois pênaltis. E aí acabou, né? É novo. Então, o barbeiro vai receber. Você está acreditando no Palmeiras? Não acredito em mim? Não. Por que você não aposta comigo, então? Vamos embora. A imagem está travada ali, eu não sei o que aconteceu. Até travou a imagem, ó. O dedinho apontado. Esse sorteio... Está travado. Ai, destravou agora. Esse sorteio está bom? Esse sorteio está bom. Gente... Penelo Picharmosa. Penelo Picharmosa. O que que é? Michele Bombom. Michele Bombom. E tem um sorteio já que saiu agora. Quer saber da Copa do Brasil? Quero saber. Como que será aí? Olha, o Corinthians não está no sorteio. Ele saiu ontem. Ficou assim. Atlético-Paraense-Santa Cruz. Jogo difícil. Grêmio-Fuminense. Flamengo-Atlético-Golanense. Levou um boi. São dois jogos agora. Palmeiras e Inter. Clássico. Complicado. Batafogo-Sport. Jogo difícil. Santos e Pai Sanduque. Mangaba, que são os santos pelos... Entendeu? E Chapecoense-Cruzeiro. Atlético-Mineiro. E Paraná. Outra Mangaba. Então, parabéns. Se perguntar. O que que é Mangaba? Mangaba é sorte. Pergunte bem fraquinho. É igual a nós. É ponte sábado. É uma Mangaba. Ah, vai. Fraquinho. Só que agora são as 15 horas que saem o mundo de jogo. O que quer dizer isso? Isso aqui são os confrontos. 15 horas e pautora. Porque quem joga a primeira fora, joga a segunda em casa, né? Então, adendo aí. Não tem o gol fora de casa. Então, se for 3 a 0. 1 a 0. O cara fizer 1 a 0 lá. Empate vai para a Pernambuco. Mudou um pouquinho essa fase final da Copa do Brasil. Que campeão vai para a Libertadores. Beleza? Fantástico, hein? Agora, e esse final de semana? Por onde vocês irão zanzar? A Joana queria uma costela. Era um bafo, né? Eu liguei para o Nick. O rapaz da costela. Ele vai estar em Santa Cruz de Rupardo. No outro final de semana, ele vai estar em Olinhos. Então, não vão achar ele para comer costela. Já marquei com ele. Canal 22, devorando o seu rosto. Fantástico. Eu e a Joana, lá naquela... Lá no nosso amigo, lá na série de Onins. Do Jarac, do Paulinho. Ah, o Paulinho. Mas é lá no República. Pode ir até em Joana. Tamo lá. E depois... Domingão... Domingão, sábado, nós vamos jantar no lugar meio... Bala, eu virei o azeite também. Eu era do nosso irmão, você está convidado. E depois, domingo, às 15h, nós estamos no dia com isso. Seja lá, até pouco, que tem de melhor. 38 anos de Itaipu. E aí, aquilo que eu falo na própria rádio de Itaipu, lá. Eu sempre estou gravando, Pedro. A voz, você ouve lá. A imagem, você vê aqui. E o áudio também. E o áudio também. E a imagem também. Lá você escuta. Aqui você escuta e vê. Vai, vai. Então, nós vamos chegar ao final do programa. Checaram, rapaz? Checamos. Pega aí. Rapaz do céu. Vamos colocar essa cesta aqui. Pesado, hein? Franciele da São Francisco Presentes. João, Pri. Eu acho que nós temos um ganhador. Essa cesta aqui, ela custa quase mil reais. Para participar, a pessoa tinha que fazer cinco coisas, Newton. Cinco coisas. Certo? E foram sorteadas algumas pessoas, né? E a gente estava conferindo. O primeiro que foi sorteado, né? De hoje. Quem foi que conseguiu cumprir todas as exigências? Você pode trazer o nome para nós aqui? Vamos revelar agora. Vocês conferiram. É a primeira pessoa que eu pegamos o nome. Os itens necessários estão cumpridos. Não. Você me deu aqui. Ah, está aqui. Ah, está. É esse aqui? É. Começa com X? Ah, louco. Ó, começa com X, termina com O, primeiro nome. Nossa. E o segundo nome, começa com H e termina com S. Nossa senhora. É homem e ele adora ursinhos. Ah? E ele parece um ursinho. O que? É homem? É homem. Então, expectinho, talvez. Eu não sei. Pode ser São Paulino. Mas ele gosta de ursinhos. Inclusive, outro dia eles ganharam um e ele deu para a mulher dele. Mas a mulher dele, não sei se não quis, ele dorme com o urso. E passarinho, né? É, passarinho. Sempre que tocar, a gente fala a hora. Eu acho. Eu vou revelar o nome agora. Vocês têm certeza, pessoal. A equipe conferiu. Ele cumpriu todas as exigências. E foi o primeiro da lista que nós sorteamos. Sim. Está certo? Então, está bom. Bom, vou revelar o nome agora. Responsabilidade das duas. Nossa equipe. Xandão Hernandes Xandão Hernandes pai do Léo Zanuto o senhor tem muita sorte ele foi o primeiro que nós pegamos aqui e cumpriu todas as exigências depois tem outras duas pessoas que foram sorteadas mas saiu depois, então ele foi o primeiro e ele vai levar a sexta, parabéns Xandão Hernandes, parabéns a São Francisco Presentes nosso patrocinador que até agora esse momento sempre tem mandado brindes ótimos para nós sorteamos, não é Jô? vou mostrar São Francisco enquanto isso para o pessoal que não conhece, São Francisco Presentes fica lá na Vila de Lom, na Domingos Camelinho Caló, está aí 2620, lá na esquina, lá na Vila de Lom lá você encontra artigos para tudo gente, para sua casa para sua empresa, para sua chácara está aí, lá você vai encontrar brinquedos, camping piscina, pesca, ferramenta jardinagem, calçados acessórios e bolsas tudo para sua festa você encontra lá, papelaria olha, tudo em até 10 vezes sem juros, então você já foi lá a loja gigantesca, você fica perdidinho lá de tanta coisa que tem é fantástico, preço especial vários, vários, vários descontos para você, tem muitos itens lá, viu? Parabéns a São Francisco, obrigado pela parceria de sempre e está aqui, o Xandão vai levar para casa um tablet, um ovo de páscoa, um quilo de sonho de valsa um coelhinho, uma caneca bis, diamante diamante negro olha, parabéns por ter participado, parabéns a todos vocês que participaram, viu Fran? Aí Fran finalmente, aleluia Fran, está falando aqui como é que você fala? Aleluia Aleluia Ele fala, aleluia ele fala Rodolfo Machado, obrigado pelo apoio da BNTV, carros antigos e raridades ao evento beneficente que será na Liverpool, com certeza olha lá, que legal, né? Arrecadação para o Lourenço, estamos juntos Rodolfo Rodolfo, que ficou de joelho essa semana para pedir a mulher dele em casamento coisa de risco Silvana, casa comigo, está mandando aqui a Silvana não quer casar com ele não? Mora junto, tem o amor mas eu não sei o que ela está querendo ela está enrolada, ele faz declaração põe na internet Ela não quer casar Silvana, fala isso aí Silvana, casa Vamos casar com o Rodolfo, Silvana Roberto Menino Bal, mecânico de alto nível pai maravilhoso São Francisco vai dar até um presentinho de casamento em Fran, se ela aceitar casar com o Rodolfo a São Francisco vai dar um presentinho de casamento topa Fran? Mas não é a mesinha topa João? Não, não é aquela mesinha não Vamos lá É a campanha, foi feita a mesinha E o ursinho vai para o ursão parabéns ao Xandão que participou é, você vai ter que mandar foto dormindo com os dois ursinhos para a gente, hein Xandão Minha macaca ficou aqui, né? Sua macaca? Minha macaca ficou aqui, que é a minha macaca Cadê a macaca dele? É, da Ponte Preta Pai do... Não, deixa a macaca que segunda-feira você vai ter que falar dessa macaca de novo Eu não vou ouvir, não Não, vou ouvir... A macaca não está pendurada em algum lugar O que vocês fizeram com a macaca dele? Ela ficou aqui Certeza Eu sou livre igual O Fran, tem um cara aqui que se chama Rodolfo Machado só para fechar o programa aqui no Facebook e ele está pedindo a manhã dele em casamento só que eu não sei se ela não quer casar com ele, Rodolfo É que ele foi mal para caramba, eu vou contar a história, pode? Conto, você que sabe, a responsabilidade é sua Rodolfo, é minha Ele tem um Vox, a Varela, que é o mais lindo do mundo E na época, ela perguntou, prefere eu Vox? Aí ele foi para o Vox, agora está junto com o Vox Ah, tá, consigo contornar Bom, Silvano, abra o seu coração Ele já pagou o preço Sabe que é Vox, ele tem aquela buzinha, aquele arco branco e volta Se aperta Não é buzina de burro Não, meu pai tinha Tô ligado Gente, vamos ficando por aqui Um ótimo feriado para vocês Um ótimo final de semana Deus abençoe a sua família Fique mais com seus filhos Aproveite mais o seu tempo Faça coisas boas Viva bem Porque nós não sabemos o dia de amanhã Nós só sabemos que nós acemos com prazo de validade, né Joana? Verdade Só não sabemos o dia Não sabemos quando sai Grande abraço e a BNTV é isso A BNTV sempre levando o melhor de orinhos Pra você em HD Um abraço até segunda E fique com Deus Adeus 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 A CIDADE NO BRASIL